Como eu disse antes, nós vamos falar sobre a nossa nova planilha que gera cartelas de bingo automaticamente, tá bom? Um assunto bem legal, é enviado no comentário pelo nosso amigo Valnei Moreira, tá bom? Muito obrigado aí pela sua participação, tá bom? Valnei, muito obrigado pelo seu comentário, pra nós é uma honra, ok? Então olha só pessoal, o desafio, quando eu vi o comentário do Valnei, eu falei, poxa, simples, né? É só utilizar a função aleatório entre, aleatório, eu vou dar um jeitinho ali de criar os números aleatórios, tá bom? Agora o que me surpreendeu, quando eu fui estudar essa questão de fazer a cartela do bingo, foi isso aqui. Eu descobri que cada letra aqui, olha só, tem umas regras. Então nessa primeira coluna aqui, que é a letra B, eu só posso gerar números de 1 a 15. Olha que interessante, na coluna I, é números de 16 a 30, 31 a 45 na letra N, tá? É 46 a 60 na letra G e 60 a 75 na letra O. Olha só que interessante, então não era tão simples assim, né? Não é tão simples gerar números aleatórios. O que eu sabia é que os números vão apenas até 75, né? Então a gente tinha aí esse desafio, tá bom? E a outra regrinha aqui, que não pode ter número aqui no centro, tá vendo? Aqui onde tem o nosso logo Excel Forever, não pode ter informação, número aqui no centro, tá bom? Então é assim que uma cartela é composta. Olha só, então eu vou abrir aqui para a gente enxergar algumas coisas que eu construí aqui nessa planilha. Olha só, aqui nós temos um cheque. Toda vez que ela está verde, assim, cartela OK, eu já estou fazendo uma validação, tá bom? Ou seja, eu estou checando se existem números repetidos em cada coluna. Olha que legal, ou seja, eu consegui criar uma cartela que gera números aleatórios sem repetição. Esse era o grande desafio, tá pessoal? Porque as fórmulas que eu vi na internet, que o pessoal já utiliza, tinha que utilizar VBA ou outros recursos até mais complicados do que VBA, e nesse projeto aqui eu não quis usar nenhum desses recursos, tá bom? Eu quis dar um jeito de resolver com fórmulas, ok? Então, aqui eu tenho um cheque, olha só que legal. Eu acabei utilizando a função C aninhada, deixa eu voltar aqui que deu errado. Olha só, olha só como ela ficou grande. Na verdade, são várias funções C, né? Que eu faço o que aqui, pessoal? Eu vou testando se essa é diferente dessa, se essa é igual a essa. Eu faço função C para garantir que não tem número repetido. Olha que legal. E aí eu faço umas formulinhas aqui embaixo, e sempre que for válido o meu retorno aqui, ou seja, não tem números repetidos, ele soma 1, e quando ele somar 5, a cartela está válida. Ou seja, quando esse número aqui for 5, também eu utilizei soma e função C. Quando ele somar 5 é porque a cartela está ok, não tem números repetidos, tá bom? Eu vou ocultar isso aqui. Deixa eu ocultar isso aqui. Então, olha só, pessoal, como que eu gero números aleatórios? Eu venho aqui em fórmulas e vou mandar calcular a planilha, tá vendo? Ou clicar na tecla F9. Olha só que legal, pessoal, que fácil. Estou gerando várias cartelas com todas as possibilidades numéricas de 1 a 75 e respeitando as colunas, né, conforme eu expliquei. Olha só que legal, pessoal, estou gerando cartelas, basta eu calcular a planilha, eu estou gerando aí, tá bom? Essa planilha não vai ser disponibilizada gratuitamente, mas vai ser muito barato, tá? E para quem adquirir essa planilha, eu vou mandar também outras versões com tela cheia, com botão, com uma macro aqui para você gerar a cartela com botão, eu vou mandar outras versões também. Essa original aqui, você precisa calcular, ok? Olha só que legal. E ainda tem uma outra coisa bacana, tem uma cartela, uma folha pronta, olha só que interessante, pronta para impressão. Eu coloquei umas tesourinhas aqui também, para mostrar que é recortável aqui. Basta você recortar aí, você tem as cartelas prontas. Então, a planilha já vai aí com seis cartelas prontas, sem repetição, prontinhas para o jogo, né? Aí você fala, tá bom, Tom, eu quero gerar mais cartelas, o que eu faço? Basta você vir aqui, calcular, gerar mais uma cartela, e aí você faz o seguinte, basta você pegar todas as informações aqui da sua cartela, CTRL C, olha só que legal, cola, aí você vai fazer o que? Vai colar valor, cola valor, olha que legal, pessoal, acabou de gerar mais uma cartela. Quero gerar mais uma, vou lá calcular, aperta quantas vezes você quiser. Legal, gerei mais uma cartela, CTRL C, olha que fácil, pessoal, vem aqui na primeira letra, aqui no B, tá? E cola valor, CTRL ALT V, como eu gosto de fazer, vou em valores, ok. Pronto, pessoal, gerei mais uma cartela. Quero gerar mais uma cartela aqui embaixo, olha só. Venho aqui, calculo a minha cartela, olha que legal, pessoal. CTRL C, venho aqui, venho na letra B, CTRL ALT V, valores, olha lá, mais uma cartela pronta. Você pode fazer inúmeras cartelas aí, pode jogar à vontade bingo, tá bom, pessoal? Agora eu vou mostrar rapidamente aqui a memória de cálculo aqui, como eu cheguei aí, como eu consegui fazer para gerar os números aleatórios e não repetitivo. Fazer os números aleatórios foi bem simples, tá bom, pessoal? Agora, o grande desafio foi fazer com que eles não sejam repetitivos, tá bom? Porque se eu não encontrasse esse método aqui que eu criei, a gente teria que ficar calculando aqui até ficar verde, tá? E por quê? A maioria das vezes ela ia ficar vermelha, por quê? Em alguma das colunas sempre repete algum número. Então a gente ia ter que ficar aqui, ó, calculando, calculando até ficar verde. A hora que aparecer esse cartela OK, eu colo uma nova cartela. E isso não é legal, né, pessoal? Olha só que sensacional a gente gerar tudo aí sem repetição. É maravilhoso. Eu achei que o resultado ficou muito legal dessa planilha, tá bom? Então voltando aqui para o suporte, olha só. Eu utilizei um recurso que eu vi um colega mostrar no YouTube. Então eu utilizei a parte da ideia dele e depois eu aprimorei. Aprimorei não, eu adaptei a parte final, tá bom? Por quê? Porque o vídeo dessa pessoa que eu vi no YouTube, ele fez o vídeo para gerar números para a Telecena e para a Loto Fácil. Então ela não se aplicava perfeitamente para o que eu queria, tá bom? Então o início da forma que ele utilizou era muito legal, utilizando a função aleatório, tá vendo aqui? Então eu criei aleatório aqui de 1 a 75, ó, tem 75 lançamentos aqui. A função aleatória é legal porque ela tem muitas casas decimais. Então os números nunca se repetem, tá bom? E aí, olha só que interessante a lógica desse colega. Com a função ordem eq, olha só, eu aplico aqui a ordem, né? Então eu tenho sempre aí a ordem aplicada de 1 a 75. E isso é maravilhoso. Aí, tendo o número, a ordem aqui de 1 a 75, eu precisava do que agora? Eu preciso saber, olha só, dividir conforme as colunas da minha cartela, né? Olha só, cada coluna aqui eu dei um nome. Eu chamo essa aqui, por exemplo, de 1 a 15, por quê? Porque ela só vai de 1 a 15 o número, né? De 16 a 30. Então eu dei esses nomes, tá bom? Tendo esses nomes, olha só que legal aqui, 61 a 75, 46 a 60, e aí eu identifiquei o número que é gerado pela ordem eq no range do título aqui das colunas. Olha só que legal, né? E olha só a fórmula que eu utilizei aqui, ó. Não é complicada, é uma função CE, aninhada, tá vendo? Não é a função C somente, CE, tá vendo aqui? Aninhada. Então, olha só, até aí estava tudo bem, pessoal. Então eu cheguei nesse raciocínio, eu gero os números aleatórios, né? Eu sei que eles estão saindo todos ali bonitinho, estão nomeados com o título, com o range de cada coluna, legal. Aí faltava o último desafio. Como que eu vou trazê-los em ordem? Olha só, de 1 a 5, por quê de 1 a 5? Porque aqui são sempre 5 números só que eu quero, né? Então, de 1 a 5, eu precisava achar um raciocínio para trazer de 1 a 5 na ordem que eles saem aqui aleatoriamente, aqui com a função ordem eq. Olha só que interessante. E aí que eu tive a ideia de juntar esse título aqui da coluna, por exemplo, 1 a 15, mais o 1, olha só, que é a ordem de 1 a 5. Então eu fiz o quê, pessoal? Olha só, eu fiz isso aqui, fiz uma função, utilizei o concatenar com e comercial. Então eu juntei, está vendo? 1, 5, 1, mais o 1. 1, 5, 2, mais o 2. 1, 5, 3, 1, 15, mais 3. 1, 15, mais 4. 1, 15, mais 5. E isso para todas as colunas, olha só. 16, 30 com mais 1, 16, 30 com mais 2. E assim vai. Tendo esse título batendo com a coluna F aqui, que faz a mesma coisa, olha só que interessante. Aí sim, eu posso fazer uma PROC V. Olha só, posso fazer uma PROC V. Vou dar o F2 para você enxergar. Eu busco o título, que agora eu tenho uma referência parecida, idêntica, olha só que interessante. E aí eu trago a coluna 5, eu trago a coluna 5, que é exatamente a ordem que sai o determinado número. Olha só que interessante. Esse foi o desafio, foi chegar nesse raciocínio. Tá bom, pessoal? Eu sei que não é simples o raciocínio, mas a pessoa que adquirir a planilha vai poder se divertir, entender como eu fiz praticando. Tá bom? Mas isso aqui é mais para conhecimento mesmo. O importante é que você não precisa fazer nada. Basta gerar, basta calcular a planilha e gerar uma nova cartela. Então era isso, pessoal, o que a gente tinha para falar sobre a nossa nova planilha, que gera cartelas de bingo automaticamente, sem repetição. Tá bom? E cumprindo as regras do jogo do bingo. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado, que seja muito útil para você. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de saber. Tá bom? Essa e muitas outras planilhas você encontra no site www.exelforever.com.br Muita coisa legal. Dá uma olhadinha no site. Tá bom? Por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito esse canal a crescer. Grande abraço, sucesso. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho